Criada em 1980 por professores do Departamento de Administração da USP, a FIA é hoje uma das principais e mais renomadas escolas de negócios do Brasil, estando presente em ranques nacionais e internacionais. A FIA é uma instituição com grandes projetos de consultoria, pesquisa e educação. Atualmente, ela é líder em educação executiva e a única escola brasileira entre os 55 melhores MBAs do mundo, segundo revista Financial Times. Ela é reconhecida como a graduação de melhor avaliação, notas máximas no Enad e a única com cinco estrelas do Guia do Estudante. Possui programas de educação em várias áreas, como Big Data, Analytics, Marketing, Finanças e Gestão de Pessoas. O Labdata é um dos principais programas institucionais. O Labdata é um laboratório de ensino, pesquisa e consultoria em análise de informações que atua como núcleo de pesquisa e aperfeiçoamento para alunos, pesquisadores e profissionais que precisam desenvolver estudos e projetos nas áreas de estatística aplicada, inteligência artificial, data mining e análise de Big Data. Conta com infraestrutura de ponta em laboratórios e recursos, softwares como também em pesquisadores e professores altamente qualificados. Há dois ou três anos eu recebi um desafio da empresa de transformar os serviços que a gente entregava para os nossos clientes em conceito de solução informacional mais moderno do que o que a gente fazia naquele momento. A principal dificuldade que eu tinha era o meu próprio conhecimento, era o meu próprio desenvolvimento, como eu podia transformar uma área para algo que eu mal conhecia. A minha opção foi por fazer um curso de MBA, MBA em Big Data na FIA, que me ajudou demais. A FIA me proporcionou todo o know-how que eu consegui na área de Big Data, o curso me proporcionou um avanço na minha carreira excelente, eu consegui, ao decorrer do curso, na metade do curso mais ou menos, mudar exclusivamente para a área de Big Data. Todos os profissionais que eu considero como uma referência no meu âmbito profissional, que me indicaram o curso, falaram muito bem do LabData. E ao pesquisar e comparar, dá para ver logo de cara que a FIA traz a grade mais completa, conseguir ver temos desde a estatística mais básica até o machine learning, que é algo mais avançado. Então eu consigo sair do zero, da inércia até um projeto final. No LabData há cursos para todas as fases da sua carreira, desde ensino à distância, cursos de curta duração como Hadoop, BI, inteligência artificial, machine learning, deep learning, programação em R, Spark, Python, estatística aplicada, dentre outros. Também, cursos de pós-graduação e MBA em Analytics e MBA em Big Data. A FIA mantém convênios e intercâmbio com instituições no Brasil e no exterior, permitindo constante atualização de conhecimento e troca de experiência nas suas áreas de especialização. A FIA é líder em educação executiva, pioneira nos cursos de Big Data no Brasil. Depois de tudo isso que você viu, o que você está esperando? Vem para a FIA! 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 Vem para a FIA!